Sabe, tem casos que simplesmente do nada as pessoas começam a colocar outras pessoas em um pedestal, sem nem ao menos saber de fato quem a pessoa é, e quando descobre se arrependem, e é sobre um caso assim que eu vou falar, sobre alguém que foi colocado em um pedestal, mas que por trás, ele era um predador de crianças. Opa meus queridos, tio Sanaria, tudo tranquilo com vocês? Só tô avisando que o tema é mais sério, e que caso alguém não se sinta bem com vídeos assim, pode sair que tá tranquilo, tá? Se eu tiver postando na terça-feira, é porque eu não tomei o strike ainda, então alguma coisa boa tá acontecendo. Mas caso eu poste só na segunda-feira do dia 4 de abril, é porque aí eu chorei no banho. Mas eu confio que eu vou postar na terça sem ter tomado o strike. Amém? Graças a Deus, pai, é o cara do Lube de Predeiro. Enfim, vamos lá. Plasma Master Doom. Tá aí um canal que há um bom tempo eu já tinha visto, e que eu particularmente nunca tinha visto um problema em si. Porque de fato, só parecia ser um senhorzinho feliz, que cantava músicas e internet afora. Dura a cara do Lube de Predeiro. O conteúdo dele era basicamente algo simples, que mostrava o dia-a-dia dele, ou então até vídeo agradecendo por cada inscrito acontecia, além, claro, dos vídeos cantando o que eu disse. Era realmente algo que de primeira impressão não tinha absolutamente nada de errado, só que novamente, eu me enganei, e tinha algo muito errado sim. Foi pesquisando um pouco mais sobre ele e a história, que eu de verdade me surpreendi, o que parecia ser só o senhorzinho feliz como eu disse, na grande verdade tinha toda uma história obscura por trás, e é o exemplo perfeito de que as aparências enganam, e como devemos tomar muito cuidado com quem a gente idolatra. Bom, vamos lá. Pesquisando sobre o Plasma, eu me deparei com um vídeo de um youtuber gringo chamado Nicky Crawley, youtuber na qual faz vídeos de comentário, só que num nicho de focar mais em casos criminais e estranhos que acontecem com youtubers. E que no dia 11 de dezembro de 2020, ele simplesmente deu um exposed no Plasma, depois que todo o material sobre o Plasma Master Doom saiu no Reddit, e o que tinha por lá era realmente bizarro. Só pra vocês terem noção do que tinha lá, tinha links de registros policiais do Plasma, relatos de algumas vítimas, inúmeras conexões de vídeos com o material dos crimes que o Plasma cometeu, que inclusive, teve um vídeo que o Plasma gravou mostrando o carro dele, e era exatamente o mesmo carro que ele teria feito os atos com as crianças. Meu Deus, é bizarro, tá? Além de uma outra coisa bem estranha é que a grande maioria das pessoas que assistiam o Plasma eram crianças, e essas crianças faziam vídeos pro Plasma, dizendo que ele era muito carinhoso, atencioso, o que sem sombra de dúvidas, é ainda mais gatilho depois de saber que o Plasma já tinha sido preso por isso, por se relacionar com crianças sem consentimentos. Só que a história, ela não termina. Dez dias depois que o Nick soltou todas as informações do Plasma na internet, e mostrou pra todo mundo quem de fato ele era, o Plasma veio a falecer. E até hoje muitos teorizam que ele não aguentou ver que as pessoas tinham descoberto quem ele era, e que descobriram todo o plano que ele tinha, pra cada vez mais fazer mais vítimas. Porque como foi dito, o público, por sua grande maioria, era sempre crianças. E depois que tudo foi exposto, muito público ele acabou perdendo, e inúmeros comentários negativos ele recebia diariamente. Porém, com a notícia do falecimento, os comentários voltaram a ser positivos, e muita gente comentava que sentia falta do Plasma, e que muitos diziam que o amavam, e que sentia saudades dos vídeos dele e dele. E aí fica um ponto que faz muita gente debater. Lá na internet gringa, muita gente é contra e a favor, é uma doideira lá esse debate. Porque as pessoas falam que é como se as pessoas dissessem que amam o Plasma, mesmo sabendo que ele era um predador. Então é como se as pessoas defendessem e passassem pano pelo que ele fez. E outros defendem o ponto de que talvez ele tenha se arrependido do que fez. O que pra mim é questionável essa segunda opção, porque querer uma fanbase infantil, depois de tudo que ele fez, pra mim é no mínimo duvidoso. E eu não consigo acreditar muito o que ele tenha se arrependido, saca? E é aí que eu quero chegar no ponto do vídeo. Será que idolatrar as pessoas como se não houvesse o amanhã é a coisa certa a se fazer? E se talvez a pessoa que você mais idolatra seja alguém que você repugna todas as atitudes, mas não sabe porque nunca foi atrás de fato de informações. Entendam sempre uma coisa, coloquem isso na cabeça de vocês. Todos que estão na internet, em algum determinado momento, sempre fazem inconscientemente um personagem e sempre tentam mostrar somente um lado bom de toda a história. E isso acontece com todos. Algumas pessoas podem dizer que sim, outras que não, eu jamais fiz isso. E isso é uma mentira. Todos fazem isso em alguma determinada parte dessa carreira de influenciador e youtuber. E isso me inclui também. Muitas vezes eu tive momentos horríveis, na qual eu tava muito triste, tava bravo também, mas mesmo assim eu gravei fingindo que nada aconteceu e que tava as mil maravilhas. E isso acontece em algum determinado momento com todos os influenciadores que você imagina. Então nem sempre todos são 100% sinceros com vocês, ok? Só que depende de você saber diferenciar alguém que você admira e respeita o trabalho de alguém que você idolatra. E coloca a idolatria na frente de todo o resto. As aparências enganam. E quando elas te enganarem, eu tenho certeza que vocês não vão gostar. Então pelo menos, tentem sempre trocar a idolatria por respeito e admiração. Porque caso o influenciador que você goste seja exposto ou algo parecido, a idolatria não esteja à frente do seu pensamento lógico do que é certo e do que é errado. Porque, pô, defender e passar pano por alguém que já foi preso por cometer coisas horríveis com crianças, mas que as pessoas defendem porque ele é gente boa num vídeo do YouTube, pra mim é no mínimo estranho e duvidoso. E eu não concordo muito. Bom, e basicamente é isso. É sobre isso o caso de hoje. Pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam. Muito obrigado por chegarem até aqui. Me diz aí nos comentários o que vocês acham sobre tudo isso, que com certeza eu vou ler e vai ser bom demais responder. O link do vídeo do youtuber gringo vai estar aí na descrição. E também caso vocês queiram se inscrever aqui no canal e compartilhar o vídeo, isso vai me ajudar tanto que vocês não fazem ideia. Enfim, eu acho que eu já falei demais, né? Valeu, falei a nós, até a próxima e fui. Beijão. I want my life in two Waiting to get there Waiting for you While I'm around Slow dancing in the dark Don't follow me You end up in my arms You've not made your mind I don't need no more sign Can you Can you Can you Can you hear me Please We should be complete You should be with him I can't believe Amém.